Pai Pai Tu és tudo No meu mundo Vai ser amigo, amigo e chão Pai Sei que Tem vezes que eu me Cago, deixo Aqui comigo e não Te falo Mas te amo No fundo do meu coração Pelas Vezes Não te abracei Pelas vezes Que eu te amarei Saiba que Já mais Eu quis assim Pai Eternamente Quero Junto a Vim Mesmo que Deu de nós Partir Ao que não Estava nos planos Quero te dizer Pai 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 Pai